Num vídeo anterior, nós falámos sobre estes dois gráficos. Este aqui é o gráfico de 1 sobre x² e este aqui é o gráfico de 1 sobre x. E depois pensámos sobre o limite quando x tende para zero de 1 sobre x². E neste caso pensámos também no limite quando x tende para zero de 1 sobre x. Reparem que neste caso, quando x converge para zero, quando x tende para zero por valores negativos, os valores da função ficam arbitrariamente grandes. E quando x tende para zero por valores positivos, eles também ficam arbitrariamente grandes. Então, na prática, os valores da função são ilimitados. Os valores de 1 sobre x² ficam tão grandes quanto se queira aqui nesta vizinhança do ponto zero, independentemente do x ser negativo ou do x ser positivo. Nesta situação, como independentemente do x ser negativo ou ser positivo, os valores da função ficam arbitrariamente grandes, aproximam-se de certa forma de mais infinitos, Há quem diga que este limite aqui é mais infinito. Mais infinito. Também há quem diga que o limite não existe. Outras pessoas dizem que o limite existe e dá mais infinito. Mas agora vamos ver este caso. Reparem que aqui, quando x tende para zero por valores negativos, os valores da função ficam arbitrariamente pequenos. A função é ilimitada porque tem valores cada vez mais negativos. Por outro lado, quando o x é positivo, os valores da função ficam cada vez maiores. A função também é ilimitada porque os valores ficam arbitrariamente grandes. Então, aqui temos uma situação diferente. Quando o x tende para zero por valores negativos, os valores da função parecem aproximar-se de menos infinito, tendem de certa forma para menos infinito. Mas quando o x é positivo, quando o x tende para zero por valores positivos, os valores da função parecem aproximar-se ou tender para mais infinito. Neste caso, nós continuamos a dizer que o limite não existe. Quando muito, neste caso, nós poderíamos falar em limites laterais. Nós poderíamos, por exemplo, pensar qual é que será que é o limite de 1 sobre x quando x se aproxima de zero por valores negativos. E, neste caso, reparem, quando x tende para zero por valores negativos, os valores da função ficam arbitrariamente pequenos, aproximam-se de certa forma de menos infinito. Então, nós, intuitivamente, podemos dizer que isto dá menos infinito. Por outro lado, o limite, vamos escrever aqui, o limite quando x tende para zero por valores positivos de 1 sobre x, reparem, agora, o x tende para zero por valores positivos, os valores da função vão aproximar-se de mais infinito, tendem para mais infinito. Então, nós, intuitivamente, podemos considerar que este limite dá mais infinito. Muito bem. Vamos, então, fazer um exercício prático com estas ideias aqui. Então, neste exercício, dizem-nos para considerar os gráficos A, B e C. São estes três gráficos aqui embaixo. E, depois, dizem-nos, as linhas a tracejado representam assíntotas. Isto aqui são assíntotas destes vários gráficos. Dizem-nos, qual dos gráficos está de acordo com a afirmação abaixo? O limite de h de x, quando x tende para 1, é igual a mais infinito. Vamos começar por ver aqui esta situação aqui do gráfico A. Então, vamos considerar aqui o gráfico A. Aqui, neste caso, o limite, quando x tende para 1 por valores inferiores, quando x tende para 1 menos, de h de x, de h de x, quanto é que isto dá? Reparem, quando x tende para 1 por valores inferiores, ou seja, ele tende para 1 aqui à esquerda do 1, os valores da função ficam arbitrariamente grandes. A função fica ilimitada porque os valores ficam muito grandes. Ou seja, de certa forma, nós podemos pensar que a função tende para mais infinito. Podemos dizer que isto aqui dá mais infinito. Por outro lado, o limite, quando x tende para 1 por valores superiores, de h de x, reparem o que é que nós queremos ver? Queremos ver o que é que acontece à função quando o x se aproxima de 1, mas por valores acima de 1. Então, reparem, os valores da função tendem a ficar cada vez mais pequenos. A função aproxima-se de menos infinito, de certa forma. Então, nós vamos dizer que isto aqui dá menos infinito. Então, temos uma situação em que, quando x tende para 1 à esquerda, os valores da função tendem para mais infinito. Quando x tende para 1 à direita, os valores da função tendem para menos infinito. Definitivamente, não podemos dizer que o limite de h de x, quando x tende para 1, seja igual a mais infinito neste caso. Então, vamos ver agora aqui o caso do gráfico B. Vamos colocar aqui o B. Neste caso, o limite, vamos também ver os limites laterais quando x tende para 1. Quando x tende para 1 por valores inferiores, h de x vai tender para quanto? Reparem, vamos observar aqui o gráfico. Quando x tende para 1 por valores abaixo de 1, quando x tende para 1 à esquerda de 1, os valores da função ficam arbitrariamente grandes, tendem para mais infinito. Então, nós vamos dizer que este limite dá mais infinito. Por outro lado, o limite, quando x tende para 1 por valores positivos, dh de x, neste caso, a função também se aproxima de mais infinito. Reparem, quando x tende para 1 por valores superiores a 1, os valores da função ficam arbitrariamente grandes. Então, nós dizemos que isto aqui também dá mais infinito. Então, neste caso, como, tanto no caso em que o x tende para 1 por valores inferiores a 1, como quando x tende para 1 por valores superiores a 1, os valores da função tendem para mais infinito, nós, neste caso, podemos dizer que o limite de h de x, quando x tende para 1, é igual a mais infinito. Então, esta é a opção correta. Mas, de qualquer forma, vamos ver aqui o caso do gráfico C. Reparem, queremos ver o que acontece aos valores da função quando nós nos aproximamos aqui deste ponto 1. Quando nós nos aproximamos por valores abaixo de 1, os valores da função tendem para menos infinito. Quando nós nos aproximamos por valores superiores a 1, os valores da função tendem para mais infinito. É uma situação semelhante a esta, de certa forma. Ou seja, de um lado, os valores da função tendem para menos infinito. Do outro lado, os valores da função tendem para mais infinito. Neste caso, também não poderíamos dizer que o limite de h de x, quando x tende para 1, seria mais infinito. Então, vamos lá.